Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Quero mostrar para vocês como está tirando a prestação da casa própria. Basta acessar o Google da Caixa Habitação. Nós vamos precisar do número do contrato e do CPF do titular. Você encontra esse número no seu contrato de aquisição da casa e também no boleto antigo que você possui. Então basta digitar aqui o seu número de contrato. Vamos fazer aqui a senha e dá OK. E vai pedir mais uma informação pessoal sua. No caso aqui vamos ver o que vai pedir. Dá, pediu o mês de nascimento. Então sempre vai pedir uma informação como essa. Muito particular ao proprietário, para ver se ele mesmo que está retirando a segunda via do boleto. Então preenche aqui o que pede. Executar aqui, visualizar a segunda via. Embaixo aí você vai ver que tem, estão os boletos que você deve. Então basta clicar em cima desse botão azul e visualizar o boleto. Aqui você já tem o boleto pronto para imprimir. Confere aqui comigo. Então é muito fácil, muito simples, né? Esse recurso que a caixa disponibiliza. Se caso você perdeu, não recebeu aí o seu boleto. E também você pode estar tirando através do app instalado no seu celular. Isso aí você escolhe a melhor forma que você vai tirar. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Está aí mais um vídeo sobre utilidade pública para vocês. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.